Bom dia, amados! Poder que tem este Salmo 69. Livra-me, ó Deus! Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram, etc. e tal. Livra-me, Deus! Amados, vamos fazer esta maravilhosa simpatia. 69 dias libertando de todas as amarras e prosperando. Você deve copiar este Salmo 69 ou ir em uma lan house e imprimir, ou imprimir aí na sua casa. Você deve carregar este Salmo dentro da sua bolsa, do seu bolso, plastifique-o. E todos os dias, eu disse todos os dias, leia-o, para que você possa ficar livre de todos aqueles que insistem em ser seus inimigos, mas que na verdade são seus irmãos, mas que você precisa defender. Eu disse, inimigos, encarnados e desencarnados, no mundo físico e espiritual. Muitas vezes, você não prospera, porque você está cheio de energias densas, negativas, enviadas no astral para você. Então, ao ler o Salmo 69, você está se libertando e, ao mesmo tempo, ficando purificado para atrair prosperidade, dinheiro, saúde, alegria para a realização dos seus sonhos, para conseguir aquilo que você precisa. Bom, a simpatia é 69 dias seguido, mas o ideal é todos os dias, todos os dias. E você vai fazer este Salmo de preferência quando puder, de preferência quando puder, de joelhos. Porque quando você dobra os joelhos, significa que você está reverenciando Deus, que tudo sabe, tudo vê, tudo orienta, e que pode mais do que todos, e que é a sua luz. Uau! Muito poder, viu, gente? Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.